Pessoal, aqui é o outro lado, a travessia começa aqui, né? Pro lado do Pico do Galo. Ali embaixo tá Jubá. Tá Jubá ali. E aqui a chegada na Pedra Aguda. Então, pra quem quer fazer a travessia, segue aqui nesse caminho aqui, ó. Isso aí. Até mais. Até mais.